Com certeza a evolução do quadro normativo gera mais confiança nas empresas e gera uma maior propensão para os investimentos também porque vai aumentar felizmente aquele valor que o Marcos estava mostrando do baixo retorno de investimento que tem. O quadro normativo, regulatório, mas não só de regulamentação do setor, o tema dos impostos é fundamental para criar este círculo virtuoso sobre a indústria. E também ressaltando o que já foi dito, acho que o PL é um dos pedaços mais importantes, até mais discutidos, mas é uma parte. A gente tem temas que já estamos... é como quando a gente se coloca em uma fila no carro atrás de um caminhão. O PL hoje para mim é um caminhão que está travando todo o resto dos câmbios que nós precisamos. Tem outros países que já estão falando de 5G, que já tem espectro liberado para oferecer banda larga móvel com acesso móvel para o serviço residencial. Isso já é uma realidade em muitos países. A gente viu aqueles números que mostrou o Marcos sobre a dificuldade que tem o Brasil na penetração da banda larga. Tem muitas coisas que o PL é só um enabler de que pode, de pois, e que tem que acontecer. E este, com certeza, abre grandes oportunidades de investimento e de retorno econômico para a indústria, para os operadores. Os investimentos, tendencialmente, são medidos em valor absoluto, por um lado, em função da participação que tem na receita das empresas. Então, além das condições normativas e regulatórias, nós precisamos de uma retomada da receita. Porque, hoje, por exemplo, tem grandes discussões com o mundo financeiro. Há um CAPEX acima de 20% do Revenus, não é sustentável. Podemos fazer esta discussão, mas não agrega muito. O tema é que 20% do Revenus, que se é 100, é 20, se é 200, é 40. Então, um dos elementos, além da regulamentação, é as condições que nos permitam aproveitar do grande crescimento que tem da demanda, da um ponto de vista da receita, porque a receita é a única grande alavanca dos investimentos. Não tendo receita, não tendo as condições de crescer, o faturamento, as empresas não vão ter como aumentar os investimentos. Também se vai ter a regulamentação melhor do mundo. E sendo que, porque a gente está aqui otimista, porque a demanda está, as premissas para a revisão deste quadro regulatório, está, então, neste sentido, a gente, sim, acredita que vai ter uma retomada de investimentos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.